Oh! Agora vocês estão observando uma vespa de mel em seu habitat natural. Confiram sua força e escala! Oh! 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 Está me perseguindo! Minha nossa vai me pegar! Ah! Oh! Sammy! Que grande história, Sam! A National Geographic está com invejinha agora. Você também foi fantástico! Toca aqui! Pessoal, vocês também querem fazer uma vespa mecânica? Vamos mostrar como. Agente Sam, a encomenda foi entregue. Obrigado, agente Roger. É um arraço. Mal posso esperar para ver o protótipo. Sam, você é inacreditável! Que atuação! Eu realmente quero vê-lo! Minha nossa! A montagem vai levar uma eternidade! Fique positivo, Sam. Em breve teremos uma vespa mecânica divertida. Vamos limpar tudo! Nossa vespa vai precisar de mais espaço! Vamos ao que interessa! Vou começar com as asas. Vamos prender as primeiras peças com o parafuso. Elas são tão pequenas, portanto tenham cuidado! Vamos prender o parafuso com uma porca. Bom trabalho, engenheiros! O trabalho em equipe é fantástico! Compartilhe este vídeo com seus amigos e façam artesanato juntos! Então, agora temos aqui uma peça e uma cópia dela aqui. O que vamos fazer com elas? Roger! Eu trouxe um pólen especial para você! Uau, Sammy! Você deixou cair suas asas como uma cobra perdendo a pele! Agora vamos anexar a peça que fizemos a primeira asa. Bem aqui, assim. E eu fiz o mesmo com a outra asa! Legal! O exterminador parece ser uma piada! Esta vez para a mecânica é muito melhor! Ah! Veja isto! Eu tenho um suplemento especial na minha asa! Que bom! Tenho menos trabalho a fazer, então. Agora vamos juntar as asas. Roger! Tenha cuidado! Parece que as asas vão voar! Elas podem ter uma consciência própria! Finalmente, temos uma placa metálica para prender as asas. E o que estamos esperando? Vamos fazer isso agora mesmo! E isto é o que temos? Vai ser as costas da nossa Vespa. Legal, não? Salve, Tibidaba! Engenharia é tão difícil! Não se deve jogar isto, mas girar. Assim. Tão preguiçoso! Mas é uma maneira mais eficiente de terminar o artesanato. Uau! Tantas rodas e porcas! E já acabaram! Pessoal, este é o tórax da Vespa. É como uma armadura dourada. Vejam isto! Eu também tenho sentido de Vespa. Tudo está tão claro! Eu perdi o sinal, Roger. A culpa é sua! Desculpe, mas a Vespa não pode esperar. Olha só esta ferramenta incrível! Não guarde ainda, Roger. Nós ainda não terminamos. Obrigado! Estas peças serão realmente úteis agora. Roger! Eu comecei a crescer patas como uma Vespa! Vou pegar elas! Então você tem que cultivar mais dois pares. Faremos de verdade para a nossa Vespa muito em breve. O que é isso? Ah, obrigado, Sam! Estava procurando por esta parte. Para que serve? Eu não posso brincar com ela agora. No final, teremos um ferrão afiado. Espere só. Eu tinha que encontrar o ferrão. Segure-o para mim, por favor. Ai, cuidado, pessoal! Nossa Vespa terá listras douradas e pretas. Assim como a verdadeira. Vamos usar estes anéis de silicone para fazer a camuflagem natural da Vespa. Coitado, Roger! Esse ferrão é muito venenoso! Este é o momento chave, pessoal! Segurem a respiração! Vamos fixar o ferrão! Oh, finalmente! Posso respirar como sempre de novo? Só se você quiser ser picado! Corra, Sammy! Uuuuh! 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 Ai, meu cheddar! Roger, vamos nos apressar e terminar esta Vespa! Uuuuh! Não tenha pressa, Sam! Você não quer estragar nada, certo? Tudo bem! Vamos checar em que ponto estamos! Hum! Pessoal, você sabe o que é isso? Vai ser uma parte do corpo muito importante! Não falem, enigmas, Roger! É uma antena? Um pedaço da cabeça? Vamos ver! Haha! Você realmente errou duas vezes! É uma das patas da Vespa! Esta é apenas a primeira! Precisamos fazer mais cinco! Por que diabos as Vespas precisam de tantas? Ah! Certamente elas precisam delas para agarrar slimes distraídos! Você quer lutar? Vai ter luta! Uma pata de Vespa derrotou seu oponente! Isso não é minha culpa! Essa perna mecânica não funciona direito! Sério? É melhor fortalecê-la unindo estas duas peças! Oh, ótimo! Era bem o que eu precisava! Ah! Por que é tão barulhento aí? Diminui esse zumbido! Três, quatro, cinco, seis! Todas as patas estão prontas! Parem! Está fazendo cócegas! Ufa! Oh, Sam! Aqui está você! Bem na hora! Vou colocar todas as patas juntas! Vamos colocar uma arruela aqui no disco central e começar a instalação! Opa! Fácil, fácil! Roger, eu posso aplicar a próxima? Claro! Se você precisar de mim, eu ajudo! Use o tempo necessário! Roger! Vamos fazer o Wills agora! Sou o Spider Sam! Então você precisa de mais patas, Samy! Vire-se! Eu sei! Aranhas têm oito patas! Tudo bem! Então uma aranha de metal será nosso próximo artesanato! Hum! Samy! Está ouvindo esse zumbido esquisito? O quê? Eu não ouço nada como... Ah! Zzz! Slime, sapeca! Você me deve as minhas patas! Zzz! Oh! Quebrou! Precisamos de um mecânico aqui! Eu conheço um! Espere só um segundo! É muito pesado! Fique aqui! Pessoal, vocês gostam da cabeça da Vespa? Confiram sua mandíbula! Está falando demais, Roger! Vamos fixar o parafuso! A Vespa está observando! Salve, Tibadaba! As Vespas só podem ver as cores verde, amarelo e laranja! Então não me vem, não é? Slime rosa é difícil pra você! Mas em vez disso, pode senti-lo com isso! Não, não! Eu estava brincando! O tórax está se aproximando do abdômen! Três segundos até a acoplagem! Está acontecendo! A Vespa está ficando maior! Você tem razão, mas sinto que algo ainda está faltando! Sim, Roger! E eu sei o que é! Aqui está! Como você conseguiu? Pessoal, vejam isso! A Vespa está se transformando bem diante dos seus olhos! Você pode dobrar o seu corpo em ângulos diferentes! Mas não se pode comparar com o Slime, Sam! Você é super flexível! Assim eu fico sem graça, Roger! Estou me sentindo como o Dr. Frank Stein, criando a sua besta! Devemos chamar a Vespa de Frank Stein também? Este nome é muito longo! Vamos chamá-la de Frank! Ótima ideia! Pessoal, vocês gostam deste nome pra Vespa? Então, nos dê um joinha! Prenda tubos minúsculos da cabeça! Eles fornecem força vital! Uau! Não é tão fácil crescer as seis patas de uma vez! Aqui vamos nós! Roger, e quanto a capacidade de voar? Nós temos isto pra ela! Outras Vespas não a reconheceriam sem as asas, certo? Passamos agora um suporte dourado pra ela! Uau! Ótima ideia! Pessoal, vou mostrar agora uma coisa pra vocês! Aqui eu tenho a perna que vai segurar a nossa Vespa! Legal, não? Cuidado! Eu estou segurando o coração da Vespa! Atenção, Roger! Obrigado, Sam! Temos uma Vespa mecânica! Por isso sua força vital vem da eletricidade! Sammy, vem aqui! Interessante! Eu quase me torno um slime mecânico! Que a gente entrega! Ei, Vespa! Ah, Slime Formiga está aqui! Vamos salvar o mundo! Ah, Sam, na verdade estamos no meio de uma filmagem aqui. Ah, qual é? O mundo está em perigo e nossa equipe dos sonhos deve salvá-lo. Sim, a Vespa encontrou seu inimigo natural. Espere! Somos super-heróis dos padrinhos! Uau! Vou distraí-la. Dê um tchau para os nossos telespectadores, Vespa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever. E nos dê um joinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!